E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula dessa vez Aula 19, capítulo 10, Sistema Nervoso Porém pessoal, a aula de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser com a professora Letícia Talvez vocês não conheçam a professora Letícia, mas ela deu a aula de ciências aqui no ano passado E deixou algumas aulas gravadas, ok? Então a partir de agora a gente vai alternar Vocês vão ver umas aulas minhas e algumas da professora Letícia Que também tem a ver com o tema, ok? Então assistam a aula porque na sala eu vou reforçar com vocês esse conteúdo, ok? Então é isso, fiquem agora com Letícia Então, explorando o nosso sistema nervoso Nosso sistema nervoso, vocês já estão estudando comigo alguns sistemas Já vimos sistema digestório, cardiovascular, já vimos sistema respiratório também Foram uma infinidade, né? E esse daqui é mais um sistema que é muito importante para o nosso organismo E o porquê, né? Porque, lembrem aí, ou então acho que já deve ter acontecido com vocês Vocês estavam com agonia, querendo comer logo E chegaram em alguma panela quente e tocaram E sem saber, né? Que estavam muito quentes Quando vocês tocaram, perceberam que vocês tiraram logo a mão para não queimar Então, essa questão de você conseguir retirar a mão rapidamente Acontece por conta do nosso sistema nervoso Que ele, vocês vão ver mais à frente, tem uma função bem específica, tá bom? E é o que nós vamos observar nesse sistema nervoso aqui Ele vai estar em constante comunicação com o complexo nervoso Que é justamente constituído pelas células que compõem esse sistema nervoso Mas além delas, dessas células, nós vamos ter também um complexo hormonal E o que seria isso? Nosso corpo, ele libera alguns hormônios no decorrer de nossa vida Em alguns momentos também Que acabam tendo uma comunicação muito grande com esse sistema nervoso aqui Então, o nosso sistema nervoso, juntamente com essa parte glandular Que vocês vão ver mais à frente comigo também Tem uma relação muito grande E elas acabam tendo responsabilidade de coordenar várias funções do nosso organismo, tá? Nós vamos ver isso bem direitinho Então, o que é que nós vamos observar? Comentei agora com vocês que Muitas funções do nosso organismo Elas são controladas basicamente por dois sistemas O nosso sistema glandular, tá? Que vai ser justamente aquele sistema que vai ter a presença dos hormônios E tem também o nosso sistema nervoso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então, aqui nós temos exemplos, tá? Do sistema glandular Das glândulas que nós temos no nosso organismo Que tem uma função E nós temos aqui o nosso sistema nervoso E aí nós vamos ver, primeiramente As células que compõem esse nosso sistema Primeira coisa que vocês têm que saber As células que compõem o sistema nervoso Elas são bem específicas Como assim, professora? Lembre que eu comentei com vocês Que as células, elas podem realizar várias funções Mas tem algumas que elas são bem específicas Elas só realizam aquela função E no caso dos neurônios Acontece justamente isso E qual vai ser a função dessas células, desses neurônios? Elas têm a função de enviar estímulos nervosos Estímulos nervosos são como se fossem Aquela questão de você enviar Uma informação para o nosso cérebro E ele enviar uma resposta Para que você realize uma determinada função Então, ele tem a função de enviar estímulos Tá? Esses neurônios E acaba que, como eu comentei com vocês já É uma complexa É um complexo sistema Vai ter várias células unidas E eles são comparados Com redes de fios elétricos Que você pode ter, por exemplo, em uma cidade Vocês sabem que tem poste Para todo o que é lado aí, confiação, né? Então, nosso sistema nervoso É como se fossem esses postes Que acabam ligando vários locais diferentes Do nosso organismo Até uma parte central Que é justamente o nosso cérebro Que é a parte dele Que nós vamos ter essa reação De respostas Para algumas funções do nosso organismo Tá bom? E aí, são as células que formam O nosso sistema nervoso O tecido nervoso No caso, são os neurônios E, como vocês podem observar aqui na imagem Eles são divididos Em algumas partes específicas, né? Os neurônios Primeiro, são três partes principais Nós temos os dendritos Temos o corpo celular E o axônio Vamos perceber qual a diferença Da que eles vão se localizar E qual vai ser a função de cada um Tá bom? Primeiro, vamos falar do dendrito O que seria esse dendrito? Observem primeiro Que eu vou mostrar para vocês Onde é que fica, tá bom? Vocês estão vendo essas terminações aqui Que são como se fossem Uns fios, assim, né? São justamente os dendritos E qual a função desses dendritos? Eles acabam recebendo Os estímulos nervosos De algum local do nosso corpo, tá? Quando passa pelos dendritos Ele vem no sentido do corpo celular E no corpo celular Ele acaba recebendo Ele é o receptor dos estímulos nervosos Mas, além disso Ele consegue sintetizar proteínas neuronais O que seria isso? Essas proteínas Elas acabam ajudando nesse processo De transporte, vamos dizer assim De enviar esses estímulos Então, ela acaba sintetizando também Proteínas que ajudam nesse processo Tá? Dentro dos neurônios E depois que ela passa pelo corpo celular Que é justamente essa bolinha aqui Que vocês podem observar Nós vamos para a parte da cauda Vamos dizer assim Do neurônio E qual o nome dessa cauda? Ela é chamada de axônio, tá bom? E é a partir dela que vai haver a transmissão desses estímulos Então, lembrem Dendritos, eles recebem Enviam esses estímulos para o corpo celular E o corpo celular, ele transmite para o axônio Que vai transmitir para vários outros neurônios Que tem no nosso organismo, tá bom? E aí, o que é que nós temos que observar? Como eu comentei com vocês Nós vamos ter vários neurônios Um seguido do outro Pra quê? Pra que esse estímulo, ele seja passado com muita rapidez Mas, o que é que vocês têm que saber? Os neurônios, eles não estão totalmente ligados Um com o outro, tá? Nós temos uma pequena diferençazinha assim Um pequeno espaçamento Entre um neurônio No caso, o início do neurônio Que são os dedritos Com o axônio Que é justamente o finalzinho do neurônio De um neurônio, tá? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter locais Entre esses neurônios Onde você vai ter a presença De algumas coisinhas bem pequenininhas Que vão permitir que haja Essa transmissão do estímulo nervoso E aí, qual o nome, professora Desses locais que são bem pequenos E que estão entre um neurônio e o outro? Eles são chamados de sinapses, tá bom? São regiões pequenas Mas altamente especializadas Que tem entre esses neurônios Porque elas acabam levando Esse estímulo nervoso mesmo assim E aí, a comunicação que acontece Entre um neurônio e outro Ela acaba sendo realizada por hormônios Que são chamadas de neurotransmissores, tá bom? Então, o que é que acontece? Vocês estão observando aqui Que eu tenho O finalzinho do axônio aqui, ó Próximo de um outro neurônio E aí, o que é que acontece? Nós temos a sinapses Que é justamente essa união aqui Bem próxima que nós temos De um neurônio com o outro E aí, o que acontece? Quando o estímulo nervoso Ele vem por aqui Quando chega no finalzinho do neurônio Ele acaba liberando neurotransmissores Que entram em contato com o outro neurônio E a partir daí Ele continua esse processo de transmissão, tá bom? Então, não esqueçam que o hormônio É chamado de neurotransmissor E, por último Vamos falar da Baía de Mielina E o que seria isso? É justamente Um tipo de cobertura Vamos dizer assim Que o axônio ele vai ter Por exemplo, vocês estão vendo aqui Essa região rosada É justamente a Baía de Mielina E o que é que ela faz, professora? Ela propicia o isolamento térmico No caso, permite que a temperatura Ela fique estável, tá bom? Não tem uma variação de temperatura E aumenta também a velocidade Com que vai passar Essa propagação Esse estímulo nervoso, tá bom? Então, nós temos aqui também No axônio A presença da Baía de Mielina E aí, agora nós vamos falar sobre O sistema nervoso O tipo que ele é E aí, nós vamos ver que o nosso sistema nervoso Ele é do tipo cérebro espinhal O que seria isso? Vocês já tiram aí pelo nome, né? Cérebro espinhal O que isso quer dizer? Quer dizer que a parte principal Vamos dizer assim Do nosso sistema nervoso É justamente composto pelo cérebro E pela medula espinhal Que vai estar aí dentro da nossa coluna Tá bom? Então, lembre Nosso sistema nervoso Ele é do tipo cérebro espinhal Que é a parte principal É a parte central do nosso sistema E esse sistema Ele vai desempenhar várias funções Que são bem importantes E aí, nós vamos ter exemplos, tá? Ele desempenha funções de Funções sensoriais Aquele caso de sentir as coisas Tem as funções de pensamento e de consciência O nosso sistema nervoso também está Participando dessa parte Dessa atividade Tem funções também Ele tem funções de equilíbrio Tem funções que vão ser relacionadas Com aqueles cinco sentidos Que nós já estudamos também E tem as funções de coordenação De movimentação do nosso corpo Então, observe o tanto de coisa Que o nosso sistema nervoso Ele participa, né? Do que aquele tanto faz parte E aí, nós vamos ter tipos diferentes de neurônios Como assim, professora? Não é o único neurônio? Não é o tipo de neurônio só, não? Não, gente Aqui nós vamos ter tipos de neurônios diferentes Por quê? Porque dependendo da função desse neurônio Ele vai estar aí dando características E vai ter nomes diferenciados também Então, quais são os nomes que nós vamos ter? Nós vamos ter os neurônios sensitivos ou receptores Vamos ter também os neurônios motores ou efetores E vamos ter, por último Os neurônios mistos, associativos ou interneurônios Professora, qual vai ser a diferença deles? Vamos lembrar aí, então Daquele exemplo que eu dei Se você tocar em uma panela quente Pronto, você tocou em uma panela quente Muito rapidamente vocês tiram a mão Por conta da temperatura Mas, isso só acontece por conta dos nossos neurônios Então, o exemplo que eu vou dar pra vocês Os nossos neurônios sensitivos e receptores Vão ser justamente aqueles neurônios Que vão levar esse estímulo que nós sentimos Da temperatura até o nosso cérebro E o nosso cérebro Ele vai estar dando uma resposta E essa resposta, ela vai ser enviada Por um outro tipo de neurônio Até você retirar a mão Do local que está com uma temperatura mais alta Então, o que é que vocês vão saber? Que os neurônios sensitivos Ou receptores São aqueles que vão transmitir a mensagem Do local do órgão Ou qualquer local que estiver no nosso organismo Até os nossos centros nervosos Que são o que? A nossa medula espinhal E o nosso cérebro Então, quem leva São os receptores ou sensitivos E quem traz de volta Do nosso centro de nervosos Para o órgão Ou qualquer musculatura Qualquer local que seja do nosso organismo Vai ser justamente os motores ou efetores Aí vocês lembram Efetores, eles efetuam alguma resposta Efetuam alguma atividade Então, eles transmitem a mensagem Dos centros nervosos em direção aos músculos Ou glândulas Dependendo de onde você vai estar Realizando essa determinada função Tá bom? E aí, então Receptores, eles enviam a mensagem Os efetores ou motores Eles dão a mensagem Para o local onde vai estar realizando essa função E nós vamos ter, por último Os mistos associativos ou interneurônios Esses daqui vão fazer justamente A união, tá? Entre os neurônios sensitivos ou receptores E os neurônios motores e efetores Então, entre esses neurônios aqui Nós vamos ter a presença desses interneurônios Ou neurônios mistos e associativos Tá bom? E aí, o que é interessante que vocês saibam É o seguinte Que esses tipos aqui de neurônios Que são os mistos Eles estão relacionados a atos reflexos nossos Tá bom? Coisas que nós acabamos fazendo E retirando rapidamente alguma coisa Como é o caso dessa temperatura Ou qualquer outra coisa que venha a acontecer Que seja algo que você faça por reflexo Sem perceber É realizado através desses neurônios mistos Associativos ou interneurônios Tá bom? Então, nós temos aqui os nossos três tipos de neurônios Agora, nós vamos observar De que maneira esse sistema nervoso Ele é dividido, tá? Eles são divididos em três partes Que nós vamos ter nomes Primeiro, sistema nervoso central Ou SNC Segundo, sistema nervoso periférico Ou SNP E sistema nervoso autônomo SNA Tá bom? Nós vamos estudar cada parte deles direitinho Primeiro que nós vamos estudar Vai ser o sistema nervoso central Que é o SNC Que, como o próprio nome já está dizendo Vai ser a parte central A parte que comanda Vamos dizer assim O nosso sistema nervoso E ele vai ser composto por quem? Pelo nosso cérebro E pela nossa medula espinhal Porque a partir desses dois aqui Nós vamos ter a presença desse tecido nervoso Que vão ter esses neurônios Espalhados por todo o nosso corpo Tá bom? Então lembrem Sistema nervoso central Cérebro e medula espinhal E o que é interessante que vocês saibam Que esse sistema nervoso central Por ser muito importante Ele tem uma proteção de natureza óssea Mas também tem um sistema de proteção Membranoso e líquido Isso tudo por quê? Porque precisa ser feita a proteção Dessa parte do sistema nervoso Porque são eles que acabam comandando Todas as funções Que têm que ser realizadas por ele Por esse tipo de sistema Então vamos lá Sistema de proteção de natureza óssea Qual vai ser, professora? Como eu falei pra vocês Nós temos o cérebro E temos a medula espinhal O cérebro vocês sabem Que ele é protegido pelo crânio Que é justamente o que dá proteção Ao nosso cérebro Contra impactos e qualquer outra coisa E nós vamos ter na nossa medula espinhal Que eu já comentei com vocês Ele vai ser protegido pela coluna vertebral Dentro da nossa coluna vertebral Vai estar passando aí Essa medula espinhal Justamente pra ter essa proteção também E não ser lesionada facilmente Tá? E aí nós vamos agora Pro sistema de proteção Membranoso e líquido Essa parte aqui Vai ser justamente Voltada somente Pra nossa região do cérebro Tá bom? E aí nós vamos ter o quê? As meninges E o líquido cérebro espinal Isso daqui nós vamos ver No próximo slide O que é que é Tá bom? Como eu comentei com vocês Nós temos as meninges E o líquido cérebro espinal Qual vai ser a diferença deles? Primeiro As meninges Elas vão ser as membranas E aqui Como o próprio nome já está dizendo Vai ser Um líquido Que vai estar Agindo aí Como proteção E aí nós vamos ter Que essas meninges Elas vão ser Membranas Como se fossem Espaçozinhos Né? Paredes Vamos dizer assim Que vão estar protegendo Através de camadas O nosso cérebro E aí quais vão ser Os nomes dessas meninges? Nós temos a Duramater A Aracnoide E a Piemater Qual vai ser a diferença E por que tem nomes diferentes? Porque elas vão estar Em locais diferentes Tá bom? Aqui tem uma imagem Que tem no livro de vocês Se vocês quiserem olhar Podem até olhar Direitinho Tá bom? Primeiro Nós temos aqui O nosso cérebro Tá bom? E aqui nós temos O nosso crânio Que é o osso Que faz a proteção E aí nós temos Primeiro Numa camada Mais externa A meninges Duramater Tá bom? A Duramater Vai ser a camada A membrana Que vai estar Mais próxima Do crânio Tá bom? E aí depois Da Duramater Nós vamos ter Uma outra membrana Uma outra camada Que vai ser justamente Chamada de Aracnoide E depois dessa camada Dessa membrana Nós vamos ter Uma camada Que vai estar Mais próxima Do nosso cérebro E essa Ela é chamada De Piamater Tá bom? Então nós temos Três camadas Três membranas Que vão estar Protegendo O nosso cérebro De alguma coisa Que venha a afetar Tá bom? E aí nós temos Também o líquido Cérebro espinal Que vai ser um líquido Como está falando Né? E nós vamos ter Que vai ser Dissolução salina A base de cloreto De sódio E glicose No caso Vai ser Sal e açúcar Misturados Vamos dizer assim E eles tem a função De que? De nutrir os neurônios Que tem no nosso cérebro Também Que entra em contato Direto com ele E também Amortecer Alguns impactos Que possam acontecer Tá bom? E aí nós vamos ver agora Justamente Do que é formado Esse sistema nervoso central Então Como eu comentei com vocês Nós temos Duas partes principais Nós temos O nosso encéfalo E temos A nossa medula Espinhal O nosso encéfalo Ele está dentro do crânio Como eu comentei com vocês Ele é composto Por vários órgãos Nós vamos ter O cérebro O cerebelo A ponte O bulbo Ou medula oblonga Nós temos O talon E o patalon Tá? Tudo isso Nessa região aqui Que nós vamos ter Tá? E a medula espinhal Ela vai ser Também Basicamente Uma Uma estrutura Que ela vai ser Composta por fibras Tá bom? E essas fibras É por onde passam Justamente essas mensagens Que são Enviadas Dos nossos órgãos Ou de Determinados locais Do nosso corpo Até o nosso cérebro Tá bom? Então a medula São fibras Que permitem Essa movimentação Entre as extremidades Do nosso corpo E os órgãos Com o nosso cérebro E vice-versa Nosso cérebro Com as nossas extremidades Ou órgãos também Tá bom? Mas agora nós vamos ver Cada uma das partes Que fazem parte Desse encéfalo Primeiro que nós vamos Estar comentando Vai ser sobre O cérebro Tá? E aí o que é que nós vamos ter De função Que é que ele realiza Né? O cérebro Ele controla As estruturas Relacionadas ao pensamento Ao intelecto A memória A lógica A fala E coordena as funções Motoras e sensitivas Do nosso corpo É interessante Que nós conseguimos Falar Conseguimos andar E comer Fazer várias outras coisas Justamente pela função Pela atividade Do cérebro Tá bom? E é interessante Falar também Que muitas das memórias Que nós guardamos Tá? Que passam muito tempo E que nós acabamos Guardando Ela É justamente Através de Sentidos Que acabam sendo Captados E são também Interpretados Né? Através dos nossos órgãos E a partir daí Nós temos Essa questão de memória De guardar essas coisas No nosso cérebro Então ele tem Essa função também Próximo Que nós vamos falar Uma coisa bem interessante O nosso cérebro Eles são divididos Em dois hemisférios Hemisfério direito E hemisfério esquerdo O que é que é interessante Que vocês saibam disso Que o nosso hemisfério direito Ele comanda A parte esquerda Do nosso corpo E o nosso hemisfério esquerdo Ele comanda A parte direita Do nosso corpo Bem estranho, né? Mas então é como se fizesse o X Assim, ó Essa parte do cérebro Comanda toda essa parte E essa parte aqui Esse hemisfério Ele comanda toda essa parte de cá Tem um cruzamento aí Pra que haja Essa movimentação Do nosso corpo Tá bom? E é interessante também Que vocês saibam o seguinte Que o nosso hemisfério direito Ele está responsável Por aquela parte mais criativa De criatividade De intuição E de capacidade De construir analogias Já no caso Do nosso hemisfério esquerdo Vai estar mais Focado naquela parte De razão, tá? De parte lógica De parte matemática Então Nós vamos ter aí Esses hemisférios Trabalhando de maneiras diferentes Nosso lado direito É justamente, ó A partir da criatividade E o nosso hemisfério esquerdo Vai ser justamente Aquela parte mais lógica Mais matemática Tá bom? E é interessante Que vocês saibam também O seguinte Que O nosso cérebro Ele possui uma camada superficial Que ela é chamada De córtex cerebral Tá bom? Eu coloquei aqui Justamente uma imagem Que vocês estão vendo Aqui Veias Capilares Mas É como se tivesse Uma camada assim Que acaba protegendo Essa região E é justamente Essa camada Que é chamada De córtex cerebral E qual a função dela Ela tem a função De coordenar Algumas funções também E de acumular dados Essa parte da memória Também é feita Pela camada superficial Que tem no nosso cérebro Tá bom? E agora Vamos para o cerebelo Cerebelo nós temos Que é o que? Um órgão que coordena As atividades motoras Regula o funcionamento Dos músculos Em repouso E estabelece O equilíbrio corporal Também Tá bom? E graças a ele Nós podemos andar Sempre equilibrados Correr também E por exemplo Descascar uma laranja Sem pensar muito nisso Então muitas coisas Que nós fazemos Sem perceber Acabam sendo realizadas Justamente pelo cerebelo Tá bom? Vamos agora para a ponte Que como o próprio nome Já está dizendo Ele faz justamente Uma ligação Entre o cérebro Cérebro E o cerebelo Tá bom? Então os impulsos nervosos Eles vão passar Pela ponte Fazendo a ligação Do cerebelo Com o nosso cérebro Tá bom? E a partir daí Acaba fazendo Essa ligação Entre essas duas regiões Agora Vamos para O bulbo Ou meduloblonga O que é que ele faz? É um órgão Que acaba estando Responsável Pela respiração Né? Por essa Ele controla No caso A respiração Os batimentos cardíacos Da pressão sanguínea Da eglutição Que é aquela questão De iguli Tosse E de vômitos Desses daqui Vocês observam Que tem alguns Que são justamente Que acontecem No caso A tosse E os vômitos É quando alguma coisa Que não faz bem Para nosso organismo Ele tem que sair De alguma maneira Então acaba que o bulbo Ele permite Através da tosse E do vômito Com que essa partícula Ou micro-organismo Seja lá o que for Saia do nosso organismo Para que não haja Nenhum problema Futuramente Tá bom? E aí nós vamos ter também Tem o tálamo Que ele é responsável Pela transmissão De impulsos sensitivos Que vem da medula espinhal E de outras regiões Do cérebro Até o córtex cerebral Que foi o que eu comentei Com vocês Que é a membrana Que fica superficial No nosso cérebro Tá bom? E aí ele regula também Atividades autônomas Motricidade Comportamento emocional também Sensibilidade E consciência Já no caso do hipotálamo Nós temos aqui Que ele regula o que? A nossa temperatura corporal Regula também O equilíbrio hídrico corporal No caso A quantidade de líquidos Que tem no nosso corpo Tá bom? E também controla O nosso apetite Tá bom? E aí Ele acaba fazendo Uma grande relação também Com o nosso sistema endócrino Tá bom? Essa relação do sistema endócrino Ou glandular E o sistema nervoso Tá? Então através dessa união Essa união é feita Justamente pelo hipotálamo Porque ele acaba Gerando Ou Enviando funções Para esses dois sistemas diferentes Tá bom? E aí Nós vamos ter aí também Agora A parte do sistema nervoso periférico Tá? Que é SNP Lembrem Sistema nervoso central Cérebro e espinha Medula espinhal E Nós estamos agora aqui Nosso sistema nervoso periférico Nós vamos ter É Que eles são totalmente ligados Ao nosso sistema nervoso central Tá bom? Mas Nós vamos ter duas partes Dois tipos No caso De nervos Nós temos ó O nosso cérebro E aí Os nervos Que saem do cérebro Eles são justamente Os nervos crânianos E os nervos Que saem da nossa medula espinhal Eles são chamados de nervos espinhais O próprio nome já está dizendo Tá bom? Então observem aqui na imagem Todos os nervos Que saem dessa região São chamados de nervos crânianos E Todos os nervos Que saem da medula espinhal São chamados de nervos espinhais E aí qual a quantidade? O que é que nós vamos observar? Os nossos nervos crânianos São 12 pares de nervos Tá bom? Que ligam o nosso encéfalo Aos órgãos dos sentidos E também as musculaturas Da nossa face E de algumas vísceras Que nós temos no corpo Já no caso dos nervos espinhais Nós temos 31 pares de nervos Então olhem a quantidade que tem, né? E eles partem da medula espinhal Como já falei pra vocês E transmitem as mensagens noturas A musculatura do corpo E também enviam as mensagens sensoriais Ao nosso cérebro É como eu falei pra vocês Eles dão a resposta Mas também eles acabam recebendo Como se fosse a pergunta Tem que fazer o que? Pra isso daqui parar de acontecer É ele ver Tem que parar de tocar Então Envia a resposta novamente Tá bom? Aquela questão do estímulo E aí Nós vamos ter aqui Uma coisa interessante Que é o ato reflexo Que é justamente o que? Que ocorre quando reagimos De uma maneira imediata Inconsciente A uma provocação externa E um exemplo que eu vou dar pra vocês É justamente Um exame Que acontece, né? Que é o exame patelar Você tem o contato de um martelinho Com uma região aqui do nosso joelho E acaba que se você perceber Se você querer A sua perna levanta Inconsciente Tá? E isso acontece por quê? Porque Nós temos uma maneira Nossos nervos Que tem contato aqui Com esse músculo Da nossa perna Ele acaba recebendo Uma resposta Que tem que se contrair Então acaba que Quando há contração Do músculo da nossa perna A nossa perna levanta É bem interessante isso Mas não vou tentar fazer Esse caso não, tá? Somente o médico Pode fazer esse exame aqui E é interessante falar Sobre esse ato reflexo Que alguns Nascem conosco Como aquele ato De sucção Reflexo de sucção Que é justamente Quando a mãe Dá luz ao bebê Ela amamenta Então o bebê Já começa a sugar O leite materno Tá bom? Isso já nasce com a gente E nós temos também Aquele que nós acabamos Adquirindo com o tempo Que um exemplo É justamente o medo É um ato reflexo Que nós temos E que acabamos Tendo Adquirindo Com o decorrer do tempo Tá? Então alguns reflexos Eles são vitais Que é o caso de quê? Tussir Espirrar E até mesmo vomitar Como eu comentei com vocês É pra eliminar Alguma coisa Que faça mal O nosso organismo Tá bom? E aí nós vamos ter agora O sistema nervoso autônomo O que seria ele? Ele vai ser Como se fosse uma divisão Do nosso sistema nervoso Periférico Tá bom? E ele é responsável Pela dinâmica De autorregulação Involutária Do funcionamento interno Do nosso corpo O que seria isso Professora? Nós temos aqui Atividades Atividades Que vão estar relacionadas Com partes Do nosso organismo Tá? Então Essas atividades Que acontecem No nosso corpo Elas são realizadas Pelo sistema nervoso Autônomo E aí o que é que vocês Tem que saber Desse sistema nervoso Autônomo Ele se divide em dois No simpático E no parasimpático Qual vai ser a diferença Deles dois? Vamos ver agora O sistema nervoso simpático Sistema nervoso autônomo Simpático Ele estimula ações Para que você Responda A situações de tensão Por exemplo Se você está jogando bola Em algum local E você tem aquela oportunidade De fazer o gol Seu coração começa a acelerar Você começa a ficar Mais alerta Você quer correr Sua respiração aumenta Seus batimentos cardíacos Aumentam também Então toda essa questão De tensão que você passa É justamente O sistema nervoso autônomo Simpático Que causa Então aquela questão De adrenalina De você conseguir Realizar alguma coisa É justamente O sistema simpático Que acontece Mas depois que você Faz o gol Que festeja E que dá uma calma Uma parada Você vê Que seu corpo Ele vai voltando ao normal Seus batimentos cardíacos Eles diminuem Sua respiração Diminui também Então tudo isso De relaxar Vamos dizer assim De parar Essa tensão É feito É proporcionado Pelo sistema nervoso autônomo Parasimpático Então vocês Observem Simpático Causa tudo Para você ficar Para você ficar ágil E rápido Para fazer alguma coisa E o parasimpático Ele para Justamente Essa questão De tensão De medo De dificuldade Ou de nervoso Que você possa ter Para fazer alguma coisa Tá bom? E aí é interessante Que vocês saibam Do seguinte Que temos O mecanismo De luta Ou fuga O que seria isso? Se por algum acaso Você está em alguma situação Que lhe dê medo Você tem duas escolhas Ou você luta com aquilo Ou você corre Então é justamente Esse sistema Sistema nervoso autônomo Aqui Que vai lhe permitir Lhe dar força E coragem Para lutar Ou força e coragem Também para correr Tá bom? Então Esse daqui Esse mecanismo De luta e fuga Acontecem Pelo nosso sistema nervoso Autônomo E aí Outras características Que vocês podem observar Quando a pupila Ela dilata É feito pelo simpático Tá bom? Ele dilata a pupila Ele dilata Os Os bronquios Que é no caso Para aumentar Essa facilidade De respirar Ele acelera Os batimentos cardíacos Faz várias coisas E o parassimpático Ele contrai a pupila Ele contrai os bronquios Também Para que a respiração Ela fique Ela volta ao normal Tá? Ela retarda Os batimentos cardíacos Também Então Tudo que um acelera O outro desacelera Tá bom? E aí Nós vamos ter agora Saúde No caso A questão de doenças Que podem acometer Esse sistema nervoso Aqui Tá bom? E aí Como é que pode acontecer O que é que pode ser gerado Como é que pode ser gerada Essas doenças Tá? Elas podem ser doenças Degenerativas Podem ser causadas Por lesões Por agentes infecciosos Ou até mesmo Por consumo De substâncias Que são nocivas Que é o caso do álcool Ou outras drogas Que nós vamos ver também Tá bom? E aí Nós temos Primeira doença Que são as Que é a meningite Meningite Vocês já lembram O que? Das meninges Que são aquelas Três membranas Que vocês têm No crânio Tá bom? Que protege O nosso cérebro Então a meningite É justamente A inflamação Dessas meningites E aí O que ele pode Causar, né? Ela é causada Por diversos agentes Tais como Vírus E bactérias Que são os mais comuns E aí Quais são os sintomas? Pode começar Com uma gripe Aqueles sintomas Da gripe Com febre alta Mal-estar geral Mas os indivíduos doentes Eles podem apresentar Uma rigidez No pescoço Tá bom? E depois de um tempo Náuseas E vômitos E até convulsões Dependendo da Da Hum, como é que eu posso dizer? Da Do nível Que você vai ter Dessa infecção Se for um nível Muito alto De infecção Você pode ter Problemas maiores Tá bom? E aí o tratamento É feito como? Repouso Água E medicamentos Para aliviar Esses sintomas, né? Como a febre E a dor de cabeça Que é quando você tem Uma meningite Causada por um vírus Mas no caso De uma meningite Que é causada Por bactéria Você tem que ter Um acompanhamento Rigoroso do médico Por quê? Porque ele tem que fazer A administração De antibióticos E o controle De possíveis Complicações Porque quando você tem A meningite bacteriana Ela é um pouco É um pouco mais complicado De você conseguir Tratar Por quê? Porque essas bactérias Elas conseguem ficar Em movimentação Por todo o nosso sangue E para combater É meio complicado Tá bom? E aí nós temos agora A esclerose múltipla O que seria isso? A esclerose múltipla É justamente Quando você tem Lesões na baía de mielina Dos neurônios Lembrem, ó Baía de mielina Faz a proteção Daquele axônio Né? Que é a questão de temperatura E também de velocidade Para esse impulso Ele ser levado Para o local Que ele precisa ir Tá? Então na esclerose Você tem aqui, ó Como se fosse lesões Na baía de mielina E isso Acaba gerando Problemas É... Por quê? Porque o impulso nervoso Ele não vai ser Enviado da maneira correta Tá bom? Ele vai ter Uma... Uma pausa Ou desaceleração Desse envio Tá bom? E aí Ocorre quando a baía De mielina Ela tem lesões Provoca ataque De sistema imunológico No caso Células saudáveis Do seu corpo Elas começam a atacar Como se Elas fossem Células invasoras Como se forem Como se fossem É... Micro-organismos Que causassem Algum tipo de doença Então nosso próprio corpo Ele ataca As células do nosso corpo E acaba que Isso é uma doença auto-imune Por quê? O próprio corpo Ele ataca Células que são normais Então essa doença Ela é uma doença Considerada auto-imune Tá bom? Ela transmita... Você tem a transmissão Dos impulsos nervosos Comprometida Como eu comentei com vocês E os sintomas São o seguinte Fadiga Visão distorcida Formigamentos Redução de força E equilíbrio Comprometimento Das funções motoras E da fala E também Ela ainda não tem cura Essa doença Tá bom? Mas existem tratamentos Para controlar Os sintomas E o possível avanço Dessa doença Tá? E aí nós vamos ter agora O sistema nervoso E as drogas Tá? Como vocês viram Nós temos Álcool Maconha Cocaína Crack Heroína LSD Que quando são consumidas Elas acabam causando Intoxicação Ao nosso corpo E no caso Dessas drogas aqui Elas causam Um dano muito maior Aos nossos neurônios Ao nosso sistema nervoso Tá bom? E aí Causam alterações Comportamentais E nós vamos ter o que? Que as drogas Elas são classificadas Em naturais Sintéticas E parcialmente sintéticas Nós vamos ter o que? São obtidas As naturais São obtidas de plantas Tá bom? Como a maconha Nós temos as sintéticas Elas são obtidas No laboratório Como o êxase E o LSD E as parcialmente sintéticas Nós vamos ter Uma parte Que vem das plantas Que é da parte natural E tem que fazer Um tratamento No laboratório Pra que você tenha Essa droga Que é o caso Da heroína Da cocaína E aí nós vamos ter Justamente Que elas vão Ser classificadas De uma maneira Da maneira Que elas vão Afetar o nosso sistema nervoso Então elas podem ser Depressoras Estimulantes E alucinógenas Depressoras Elas diminuem Elas reduzem A capacidade De raciocinar Tá? E de se concentrar Dá um intenso relaxamento Sonolência E redução dos reflexos Devido a diminuição Da atividade cerebral Nós temos o álcool Temos os tranquilizantes Também Calmantes Tudo isso São drogas Que acabam Diminuindo A nossa atividade cerebral Diferente das estimulantes Que elas aumentam Tá? Essa sensação De euforia De redução De sono De apetite Também E a elevação Da pressão arterial E frequência cardíaca São causadas Por drogas Que aumentam Essa atividade Cerebral Do nosso organismo Tá bom? E aí nós temos Exemplo A cafeína Que nós temos no café A nicotina Que nós temos no cigarro Tem a cocaína O crack Também E por último As alucinógenas São aquelas Que provocam Alterações visuais Com modificação De cores E formatos Também E aí Nós temos o que? Os exemplos São a maconha O LSD E o êxase Também Então A aula foi um pouquinho longa Mas eu expliquei Para vocês Todo o sistema nervoso Tá bom? Qualquer dúvida Podem falar comigo Que eu atendo vocês Um beijo Até a próxima aula